E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TT Tutors Hoje pessoal quero trazer para vocês uma dica muito legal Pois, uma dúvida muito comum aqui do pessoal é como é possível instalar o Gcam Que para quem não sabe é o Google Camera em qualquer aparelho Mas TT, por que instalar o Gcam e por que não continuar com a minha câmera nativa do celular Que já vem de fábrica? A resposta para tudo isso é muito simples O Gcam consegue explorar o máximo de qualidade da sua câmera Para que você consiga gravar vídeos e tirar fotos com a máxima qualidade possível do teu aparelho Por mais incrível que pareça, as fabricantes dos dispositivos Android Ainda não conseguiram desenvolver um aplicativo de câmera Que obtenha o máximo ainda a câmera dos seus dispositivos E a Google tem essa solução no mercado que é o Gcam Inclusive aqui no canal fizemos alguns comparativos já também em alguns aparelhos Onde dá para perceber a diferença absurda entre o aplicativo de câmera que vem de fábrica com aparelho E o Gcam, então é um aplicativo que todos querem Mas que muitas pessoas não sabem como instalar a versão compatível com o teu aparelho Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o passo a passo completo Se você já gostou, vai deixando o gostei Vai se inscrevendo se ainda não for inscrito E já ativa também o sino das notificações Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo Então o aplicativo em questão que eu recomendo você fazer o download é o Gcamator Vou deixar para vocês o link dele na descrição lá na Play Store Aí quando a gente abre o aplicativo Ele vai primeiramente verificar se o câmera 2 API está ativado Já detalhei um pouco mais sobre isso Estou deixando o vídeo nos cards Mas basicamente só com o câmera 2 API ativado É que você consegue utilizar o Gcam no aparelho Então, marcando aqui que está ativado Para você poder baixar uma versão do Gcam compatível com o teu dispositivo Você pode vir aqui até device info Ele vai dar as informações do teu aparelho E agora, pessoal, ele vai mostrar para a gente qual é a fabricante do nosso dispositivo O modelo e a versão do Android E embaixo a gente tem aqui o botão install, tá? E aí você vai clicar nele E agora, pessoal, ele vai começar a baixar uma versão do Gcam compatível com o teu aparelho Tudo que você precisa fazer é esperar que o processo de download Se porventura der erro ou você não conseguir fazer o download por aqui Você pode vir até o Gcam Database E aqui você pode ver que ele tem os modelos aqui do Gcam para vários aparelhos E é só você clicar em cima e fazer o download da versão do teu dispositivo Vamos aguardar aqui então o processo de download Bom, pessoal, então já mostra aqui que o download foi completo A gente dá um OK aqui Agora, pessoal, ele vai pedir para você ativar as fontes desconhecidas do teu telefone, tá? Em versões aí anteriores ao Android 8 É só você ir nas configurações e habilitar lá a permissão para instalar aplicativos de fontes desconhecidas Agora, já no Android 8 e 9, ele pede para você ativar o Gcamator Para poder instalar aplicativos de fontes desconhecidas Você vai dar essa permissão e depois é só clicar aqui em instalar E ele já vai estar instalando a versão do Gcam compatível com o teu aparelho E aí com o aplicativo instalado, é só clicar aqui em abrir Nas permissões aqui do Gcam E aí está então pronto o Gcam para uso, né pessoal? Então não tem muito segredo, não tem muita dificuldade Com todas as funções aí, você tem modo retrato Aqui em cima você tem HDR Enfim, todas as funções do Gcam disponível para você poder utilizar Bom pessoal, então como você viu esse método é bem simples e bem fácil Mas não é só isso Eu ainda quero mostrar para vocês um segundo método De um aplicativo que os desenvolvedores são brasileiros E esse aplicativo inclusive tem feito bastante sucesso lá na Play Store Vamos conferir junto com a gente E o segundo método para você conseguir instalar o Gcam em qualquer dispositivo É utilizar o GB Club Esse é um aplicativo do Brasil, tá pessoal? Desenvolvido aí no Brasil Vamos abrir ele aqui, eu estou deixando o link dele na descrição para vocês também Quando nós abrimos pessoal, você vai clicar aqui na lateral Aí você tem como verificar aqui também o API 2, né? Então você clica aqui Descendo lá para baixo ele mostra se o seu dispositivo possui o câmera 2 API ativo E mostra que sim, tá? Aí mostra aqui o nível de suporte de hardware E aí tudo que você pode estar fazendo Daí então, para você poder baixar a versão do Gcam compatível com o teu aparelho Você vai abrir o menu lateral Vai vir aqui então pessoal, até Downloads Vai abrir com o seu navegador E aqui então ele vai mostrar para vocês, né? As fabricantes Asus, Essential, Google, HTC, Huawei, Lieco Lenovo, LG, Motorola, Nokia, Uni Plus Razer, Samsung, Sony, Xiaomi, ZTE Essas são as empresas que eles têm suporte aí do Gcam Aí você vai na fabricante do teu aparelho No meu caso aqui é o Uni Plus Vou clicar aqui em ver modelos E aí então ele vai dar para a gente os modelos De aparelhos que eles têm as versões do Gcam Então a gente vem aqui no 5T Clica em instruções E ele vai dar para a gente todas as instruções Que você precisa fazer para instalar o Gcam, né pessoal? Então aqui ele mostra todas as etapas Da instalação também Para vocês, ok? E também mostra o APK compatível com o teu aparelho Para você poder fazer o download e a instalação Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje Com essas duas dicas aí Para você poder conferir o passo a passo completo Para instalar o Gcam no teu celular E se você gostou desse vídeo Deixa o gostei Compartilha com os amigos E também se inscreve no canal Que aproveita e ativa o sino das notificações Que assim você vai sempre conferir os novos vídeos do canal Em primeira mão Valeu então Até a próxima com mais um vídeo Muito obrigado E tchau, tchau